Além da orientação para o não bloqueio dos benefícios sem a prova de vida até o final de dezembro, a portaria muda o período de contagem de 10 meses para a comprovação. Ao invés de a contagem valer a partir da data de aniversário do segurado, ela passa a contar a partir da data da última atualização dele, ou mesmo da última prova de vida. A comprovação da prova de vida pode ser feita de forma presencial, no balcão de atendimento do órgão pagador ou nos terminais de autoatendimento do banco pagador, e também de forma digital pelo aplicativo gov.br, através do reconhecimento facial. De acordo com as novas regras, para evitar a suspensão de benefícios de forma indevida, o INSS receberá dados de outros órgãos públicos federais, preferencialmente biométricos, que poderão também comprovar que o segurado está vivo. Essas informações são cruzadas com outras que constam na base do governo.